Oh Deus salve o oratório, oh Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai meu Deus, onde Deus fez a morada. Onde mora o cálice mesmo, onde mora o cálice mesmo, e a óssea consagrada, ai meu Deus, e a óssea consagrada, ai meu Deus. Onde mora o cálice mesmo, e a óssea consagrada, ai meu Deus.